Olá, boa tarde. Hoje recebo aqui no programa Resenha o vereador Raimundo Penha, do PDT. Muito bem, vereador. Boa tarde, Tevaldo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. A gente começa por onde? Começa pelo mandato, começa pelo tempo de secretário, começa pelo PDT. E se o vereador prefere? Começa pelo mandato, vamos lá. Vamos fazer um balançozinho e falar um pouquinho do mandato, que eu acho que, sobretudo, é uma oportunidade de prestar conta para a população que nos elegeu e que paga meu salário. Que é alto, é? Olha aí, Tevaldo, se eu disser que é baixo, eu vou ser crucificado. Nas redes sociais, imagina a matéria amanhã. O vereador reclama de salário e o vereador não ganha salário mínimo. Então, como ficaria a dona de casa, como ficaria o trabalhador que ganha o salário mínimo? Eu estaria praticamente queironizando. Não começa me emparedando dessa forma. Então, como o vereador não veio falar de salário, vamos falar de uma coisa que tem impactado, impactava, na verdade, milhares de pessoas na cidade, vereador. Que é taxa de relegação de energia ou taxa de relegação de conta de água. O senhor apresentou o projeto da Câmara, esse projeto foi aprovado. E como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor percebeu, entendeu esse processo e a propositura em seguida de um projeto que, de fato, vai sim aliviar a vida de centenas e milhares de pessoas na ilha de São Luís? Evaldo, esse foi o primeiro projeto que eu apresentei no nosso mandato. Primeiro, eu considero extremamente injusto a chamada taxa de relegação de água e energia. O que acontece? Ainda mais no momento de crise que passa o nosso partido, o nosso país, a dona de casa ou o trabalhador deixa de pagar uma conta de água ou de energia. Ele tem esse fornecimento suspenso. Mas, pazem, para ele voltar a usufruir desse serviço quando ele paga o atrasado, ele é penalizado sendo imputado a ele. Só voltam a restabelecer esse serviço se for pago a chamada taxa de relegação. Mas imagina, se você não tem dinheiro para pagar o consumo normal, como ainda posso te cobrar algo extra? Fora isso, só por isso já seria incongruente, já seria ridículo, mas nós estamos falando de serviço básico. Imagine uma família, sobretudo se tiver crianças ou idosos, passar um dia todo sem água, passar um dia todo sem energia. E isso não acontece, por exemplo, com o fornecimento do telefone, isso não acontece com a TV a cabo. Por quê? Porque você tem várias opções. Aqui ou eu pago ou eu não tenho serviço. Então nós apresentamos esse projeto de lei, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, foi sancionado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Mas, infelizmente, claro, as nossas companhias que fornecem a água e que fornecem energia, elas estão preocupadas com o lucro. Elas não estão preocupadas nem com justiça social, infelizmente, e nem com o bem-estar do cidadão. Então nós temos feito uma verdadeira cruzada, nós temos buscado, inclusive, cobrado do PROCON, já fomos até o Ministério Público Estadual, pedindo que os diversos órgãos de proteção, de defesa do consumidor, de defesa da sociedade, nos ajudes para que esse projeto saia do papel, para que seja cumprido. Mas fora isso, Edivaldo, é um debate bem amplo. Por exemplo, o deputado federal Everton Rocha, num debate conosco, apresentou esse projeto a nível de Brasil. Então, primeiro que o nosso objetivo é ajudar a melhorar a vida das pessoas, não é por vaidade. Se esse projeto a nível federal for aprovado, que bom que uma ideia discutida em São Luís, ele chegou a alcançar, a influenciar, para que viesse um projeto a nível nacional. E eu sou vereador de São Luís, mas eu desejo, na verdade, é que o melhor aconteça para o nosso país. Então, se nós pudermos acabar com essa injustiça a nível de Brasil, claro que isso vai nos deixar muito felizes. É um projeto controvertido. Nós temos pessoas que acham que realmente ele deveria ser apresentado a nível de Brasil. A competência seria federal, mas nós abrimos o debate. Então, primeiro que a gente quer deixar claro para o cidadão, para a dona de casa que está nos assistindo, que quando nós apresentamos é porque verdadeiramente eu acho incongruente, eu acho um absurdo você impor esse tipo de cobrança para a nossa dona de casa, para o nosso trabalhador. E quem é penalizado, no final das contas, quem deixa de pagar a conta de energia, a conta de água, infelizmente, ao menos favorecida, é aquele que perdeu o seu emprego e que não perdeu por culpa dele. Perdeu, infelizmente, por essa crise. Isso foi uma percepção do seu mandato, uma percepção sua, ou isso veio de um debate, de uma audiência pública, ou caso não tenha havido um debate, o senhor faria uma audiência para discutir, inclusive, esse não cumprimento, que é sério, é uma lei municipal, aprovada no legislativo, salada pelo executivo municipal, e aí as companhias fazem que a conversa não é com ela. Então, foi uma percepção sua, do gabinete, ou foi uma percepção, ou foi algo que surgiu a partir de um debate público, uma audiência pública na Câmara? Como é que se tramitou a ideia do projeto? Na verdade, Tevaldo, esse projeto já estava sendo discutido em outros municípios, e nós apenas trouxeram, e muita gente acreditava primeiro que nós não apresentaríamos, porque aqui a concessionária que explora o serviço de água e esgoto é uma concessionária pública, devido a eu ser da base do governo, eu sou do PDT, que é um partido que apoia o governador Flavio Dino, apoiamos na primeira eleição e vamos estar apoiando novamente. Bom, mas eu tenho que separar o que é o interesse do povo, o que é o interesse partidário, o que é o interesse de governo, e eu fui eleito para representar o povo, então, se eu entendo que é injusto a de energia, eu não tinha como entender que era o justo de água, que é estar no mesmo padrão, eu apoio o governador, mas tenho minhas críticas a Caema, precisa melhorar e muito, está deixando muito a desejar e tem castigado a população, então isso é fato, e contra os fatos não existem argumentos, ponto. Então as pessoas também achavam que essas companhias poderiam fazer um lobby muito grande, junto aos vereadores, para que não fosse aprovado, conseguimos articular a aprovação do projeto, depois achavam que o prefeito não sancionaria o projeto, também por essas relações políticas, ou pelo lobby também das empresas, o prefeito sancionou. E agora vem a fase mais difícil, que é botar, é tirar do papel, e nós estamos contando, nós temos o Ministério Público, que é o defensor, é o fiscal da lei, nós temos um órgão de proteção do consumidor, que é o PROCON, que tem uma atuação destacada na nossa cidade, e nós acreditamos que uma hora alguém vai somar esforços e vai fazer essa lei virar realidade, e vai beneficiar a nossa população. O senhor começa a vida pública, a vida política na americana estudantil, de dirigir a entidade estudantil e tal. E também já na Câmara, como vereador, o senhor propõe a ampliação do aumento, que é aí também que amplia isso, do horário de vinda do bilhete, tanto para o estudante quanto para o trabalhador, que é vendido, para quem usa o transporte público, que é vendido também a integração. Funciona, vereador, tem funcionado, isso foi atendido, e aí, como a gente debatia na questão anterior, qual é a validade disso, qual é a percepção que o senhor teve para isso, para poder chegar a esse patamar, isso é muito pouco, isso é muito, havia uma dificuldade de negociar, de vender esse crédito para quem é estudante, para quem é trabalhador. Qual foi o seu olhar sobre essa matéria? Levaldo, eu tenho a honra de ir na Câmara, entre as atribuições, eu presido a Comissão de Mobilidade Urbana, e no ano passado nós iniciamos um trabalho diferente, nós fomos vistoriar os terminados de integração. Eu, o vereador Aldi Júnior, o vereador Nato Júnior, que são membros dessa comissão, e um dos itens que nós identificamos foram filas gigantescas para que o estudante, o trabalhador, comprasse o seu crédito. O estudante, o crédito estudantil, a nossa chamada meia passagem, histórica, conquistada na rua, a cidade toda conhece a meia passagem, de São Luís, histórica, e eu, quando tive a honra de presidir a União dos Estudantes, a UMIR de São Luís, tivemos vários embates defendendo essa pauta, e os trabalhadores, que usam o seu chamado vale-transporte. E aí nós identificamos que parte dessa fila era pelo horário de venda ser limitado. Ele é geralmente de 8 às 17 horas, e fica dependendo da vontade ou do secretário ou do sindicato das empresas que faz a venda desse crédito. Horário era de 8 às 17? 8 da manhã às 17 horas? 8 da manhã às 17 horas. Então, se tu observar, logo, 8 às 17, 8 é o horário que o estudante, se ele é do ensino fundamental e médio, ele já tem que estar na escola, e se ele é universitário, ele tem que estar entrando. A gente está em sala de aula, na verdade, né? Em sala de aula, se ele é trabalhador do comércio, ele já tem que estar no comércio. Se ele é até uma trabalhadora doméstica, essa mesmo é que já está no batente há muito tempo. E 17 horas, ele não saiu da universidade, e quem trabalha no comércio ainda está no comércio. Então, como você vai fazer? Você vai sacrificar o horário de almoço? Você vai chegar mais tarde no serviço? Você vai chegar mais tarde na escola e na faculdade? Então, nós propusemos, a Câmara aprovou, o projeto seguiu para a sanção do prefeito Edivaldo, estamos propondo que o horário seja de 6h30 da manhã, ou seja, antes do trabalhador ir para o serviço, antes do estudante entrar na escola, ele pode comprar o crédito, ou até 20 horas. Por que 20 horas? Quem está na universidade ou está indo para a universidade, ou já saiu da universidade, e quem trabalha, inclusive, no comércio, geralmente sai 19 horas. Na volta para casa, você não precisa mais sacrificar o seu horário de almoço, pedir para o seu patrão, que depende da vontade dele, para você sair mais cedo, e coloca a recarda. Além disso, Edivaldo, nós colocamos lá que o horário máximo de esperar na fila seja de 15 minutos. Por que isso? Porque o empresariado que vende o crédito, ele pode ampliar o horário e diminuir a quantidade de atendentes, e com isso você vai ficar na fila esperando do mesmo jeito. E pior ainda, depois de voltar do serviço, um dia cansado, depois de sair da escola e da universidade. Então, botamos um tempo máximo de 15 minutos, e esperamos que o projeto seja sancionado. E só lembrando, ah, Penha, isso não vai onerar para o empresariado que vai ampliar o horário? Uma coisa que ninguém atentou. Você que é estudante, você que é trabalhador, eu estou fazendo uma compra antecipada. Eu vou lá e coloco o crédito na minha carteira para eu usar por 30 dias. Enquanto eu fico utilizando isso, o empresário já está com esse dinheiro no bolso, e eu não tenho nenhum abatimento. Se você for hoje colocar o crédito do seu valor mais forte, você vai pagar o mesmo valor de quem paga todo dia, com uma diferença. Se eu compro passagem para 10, para 15, para 20 ou para 30 dias, o empresário já está com esse dinheiro fazendo circular. Ele já tem um caixa garantido. Então, o mínimo que ele pode me oferecer é um conforto nessa compra, já que eu não tenho nenhum desconto. Ah, o estudante usufrui a meia passagem. Da mesma forma, primeiro é um direito, é legal. Mas, da mesma forma, eu estou antecipando uma compra para o empresariado. Se eu pagar todo dia, o empresário vai ter ou não vai ter esse caixa. Mas, quando eu compro, quando eu antecipo essa compra, ele já tem algo garantido. Imediatamente, quem vende é o próprio empresário, ele já fica com esse dinheiro no caixa. Então, o mínimo que a gente espera para quem está gerando a economia, fazendo a nossa economia circular, é que eu tenha, pelo menos, um atendimento digno, pelo menos conforto. Você falava de lobby, né? Na resposta exterior. Você acha que o lobby do transporte também pode trabalhar para não efetivar essa medida, vereador? É possível ou isso... Você acha que o lobby do transporte urbano pode trabalhar para impor dificuldades em cumprimento dessa decisão? Olha, Tevaldo, no momento de crise, infelizmente, a cultura no Brasil, que você penaliza justamente os que menos têm. E, naturalmente, as empresas de transporte, elas se organizam, elas têm um sindicato patronal muito forte, naturalmente. Assim como todas as outras categorias, os estudantes se organizam a partir dos grêmios, a partir das entidades. Os trabalhadores se organizam. Os trabalhadores se organizam, então é natural. Todo mundo, e eu acho que é legítimo o direito de debater. Agora, nós temos que ter um olhar e a minha formação política, o meu partido político, ele é um partido que defende a juventude, é um partido que defende o trabalhador, e, naturalmente, eu não posso fazer um mandato dissonante do meu partido. Então, eu tenho que ter esse olhar, ainda mais no momento de crise. No momento de crise, infelizmente, o nosso governo federal, o que ele faz? Ele corta emprego, ele corta direitos dos que mais trabalham, direitos de trabalhadores. No Brasil, ele corta programas sociais que penalizam quem menos tem. Ou seja, quem é pobre vai ficar mais pobre, mas ele não corta o lucro dos bancos. E aqui, nós temos buscado fazer diferente. No momento de crise, nós temos que dar mais condições a quem menos tem condições. Então, vereador, a gente chegou no primeiro intervalo do Resenha. Eu converso hoje aqui no Resenha com o Raimundo Penha, vereador do PDT. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já. De volta ao vivo com o programa Resenha. Aqui ao meu lado, hoje, o vereador Raimundo Penha, do PDT São Luís. É dois, fez um certo modo, o primeiro bloco, a gente discutiu um pouco do seu mandato, nesse um ano e meio. Você foi secretário de Esportes, do prefeito Edivaldo Holanda, e você foi secretário depois do IPAM, não é isso? Também na gestão. Na gestão Edivaldo Holanda. Qual é a maior dificuldade hoje na gestão de São Luís? Porque você percebe que, sabe, de fato, a gente precisa enfrentar esse problema na gestão municipal. Na verdade, a dificuldade é como um todo. O prefeito Edivaldo pegou um período difícil que, infelizmente, muitas vezes, a gente não consegue contextualizar, fazer com que a população tenha a exata compreensão. Para você ter uma ideia, Edivaldo, hoje a prefeitura recebe recursos exatamente igual era recebido no último ano da gestão do prefeito João Castelos, repasses a nível federal. O prefeito Edivaldo assumiu em 2013 e ali já era um começo de uma crise política, embora a presidente Dilma tenha sido reeleita em 2014, não conseguiu estagnar essa crise, que culminou, inclusive, com a saída dela, com o impeachment em 2016. E o Edivaldo pegou todo esse período, uma crise política, uma crise financeira. Sendo que, para você ter uma ideia, quanto era o salário mínimo em 2012? Quanto é o salário mínimo que é pago hoje? A prefeitura paga salário, a prefeitura paga aposentados, paga encargos sobre salários. Quanto era o dólar em 2012? Quanto é o dólar hoje? Vários insumos da saúde, entre remédios e equipamentos, são comprados em dólar. Então, o valor do dólar de 2012 certamente não é o mesmo valor hoje. E o recurso é o mesmo. Então, o desafio do prefeito é na saúde, é na educação, é na infraestrutura, mas acredito que saúde e educação sejam hoje o carro-chefe de qualquer governo, até pela necessidade da população. Para você ter uma ideia, nessa crise que existe aí hoje de desemprego, quando você perde o emprego, um trabalhador perde o emprego, a primeira coisa que ele deixa de pagar é o plano de saúde. Naturalmente, ele vai para a rede pública. Ou seja, eu vou ter que aumentar a quantidade de pessoas sendo atendidas. Na hora que ele está desempregado, ele não tem como pagar a mensalidade do filho. Esse filho desse desempregado vem para a rede pública. Eu vou ter que aumentar a oferta de educação, tendo recursos somente diminuídos. Então, o desafio é grande, mas o nosso partido é um partido que defende a educação. O prefeito tem trabalhado bastante, tem feito a recuperação de escolas, inclusive climatizando, mas nós temos toda uma rede para ser reestruturada. Eu acredito que não só do prefeito Edvaldo, mas hoje o desafio de todos os governantes é manter a folha em dia e conseguir fazer ainda algum investimento, sobretudo em saúde e educação. A Câmara tem uma boa relação com o Executivo? Olha, tem sim. É claro que a Câmara... Uma relação pautada ali pelo negócio de tomar lado da cá. Eu não voto porque o prefeito ainda não concedeu aquilo que eu pedi ou isso em São Luís é mais tranquilo para vocês? Ao contrário. O prefeito Edvaldo tem que ser muito grato à Câmara de Vereadores. Eu também tenho a honra de estar como vice-líder do governo e o prefeito Edvaldo em um ano e meio que eu acompanho a Câmara que estou como vereador, ele não teve uma derrota. Claro que naturalmente nós somos 31 parlamentares de diversas formações políticas e sociais. Um colega ou outro em determinado momento ele tem um entendimento, tem um embate político que é natural. O prefeito é político, nós somos 31 vereadores políticos, temos a pressão da comunidade, temos a pressão da sociedade e temos ponto de vista diferente. Mas o que eu posso te dizer, o prefeito tem uma relação harmônica até porque o prefeito é leve, o prefeito não tem histórico de perseguir. Os próprios vereadores que se portam diferente do que pensa o prefeito ou que decidem fazer oposição ao prefeito, nós não temos um prefeito com histórico de perseguição. Então o próprio prefeito ajuda com que ele mantenha a porta do diálogo permanente. Então não vejo essa relação de toma lá da cá. Claro que em determinados momentos você tem insatisfação, isso é natural do ser humano. O vereador antes de ser vereador ele é gente, ele vive na cidade, ele se indigna em algum momento, ele tem um ponto de vista diferente em algum momento. Mas é uma relação harmônica e que o prefeito tem acumulado vitórias. Em um ano e meio ele não teve nenhum projeto de interesse dele que tivesse, e que reflete o interesse da cidade, que tenha sido rejeitado pela Câmara. Então vereador, o senhor disse que a relação com o executivo é harmônica, então tem faltado harmonia no debate interno na Câmara. Por exemplo, na discussão sobre a eleição que elegeu, seu colega de partido, Azul Marfilho, a presidência da Câmara, houve lá uma série de situações extremamente, digamos assim, de um momento, digamos, de crise acentuada, aguda, na Câmara, judicializando a situação na eleição da Câmara. Você acha que já harmonizou essa Câmara ou isso tem dificuldade ainda para frente ou tem conta a ser paga na frente com a eleição do Osmar e com a disputa que se teve recentemente no objetivo municipal? Olha, são duas coisas diferentes. A relação do executivo são projetos que vão ser votados, que você pode votar ou não, nós temos um instrumento para emendar aquilo que nós não acharmos que está correto, que está em sintonia com o que a população quer. E o outro é a eleição da Câmara. Eleição é eleição. Você tem uma disputa. Na Câmara, se elege mesa diretora para o nosso mandato é de quatro anos e a mesa diretora coordena a Câmara por dois anos. Então é natural, um ambiente, a Câmara teve uma renovação muito grande, embora uns entrem nesse debate, renovou, tem parentes que já tinham mandato, quando entra ali uma nova pessoa, naturalmente que entra uma nova visão. E foi natural. Entendo, claro, que o processo achei errado, no momento que nós levamos uma disputa política para o Poder Judiciário, não tivemos naquele primeiro momento a capacidade de resolvermos entre nós. Mas eu não vejo arestas. Tanto que a eleição foi consensuada. Nós tivemos uma chapa única na reta final, conseguimos sentar a mesa. Então, antes tarde do que nunca. No momento certo sentamos, tivemos uma chapa única e acredito, como eu disse, são 31 vereadores. Cada um, quando chega ali, por mais votos que tenha, por mais experiência que tenha, ali o voto de 31 é igual. Cada vereador tem um voto. Cada vereador vale um voto lá dentro. Tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Na hora de votar, o voto de quem teve 2 mil votos é igual ao voto de quem teve 10 mil votos. O voto de quem é de oposição é igual ao voto de quem é situação. Isso não muda lá dentro. Lá dentro é consenso. E eu digo isso para explicar o porquê. É uma casa política que o diálogo é permanente. O Osmar tem tido essa capacidade. Agora, eu acredito que o Osmar vai ser mais cobrado do que a atual gestão. E a atual gestão foi mais cobrada do que a anterior. A sociedade está mudando. Hoje nós temos ferramenta que a sociedade acompanha permanente. Ela acompanha pelo portal da transparência, ela acompanha pelas redes sociais. A sessão é transmitida ao vivo. Então, naturalmente, o Osmar é advogado, tem um perfil, ele é mais novo. E faz com que aquele eleitor mais novo veja no Osmar um representante de uma geração. Então, vai cobrar mais. Mas, ele certamente está preparado para ser cobrado mais e tenho certeza que vai conseguir corresponder não só o que espera os parlamentares, que é algo que eu tenho deixado muito claro. O presidente da Câmara, ele não representa os 31 parlamentares. Ele representa o povo de São Luís que, através do Poder Legislativo, elegeu os seus representantes. Fernando, na semana passada, o senhor participou da Convenção Nacional do PDT, do seu partido, que indicou que homologou o nome do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República. O senhor acha que dá para o Ciro chegar? Olha, eu vejo no atual cenário, antes disso, eu acompanhei um debate do Ciro aqui com a classe empresarial e vi nele um debate organizado pelas entidades de classe, nada partidário. Nós tivemos uma pré-convenção que lançou a candidatura do Everton ao Senado, mas nós tivemos também, em paralelo a isso, um debate de classe. E o Ciro lá fez um debate de mais de duas horas com diversos representantes e mostrou o potencial, o grau de preparo que tem o Ciro. Alguém que governou um estado do Ceará, que hoje é o estado mais promissor do Nordeste. Para você ter uma ideia, Itervaldo, das 100 escolas públicas melhores do Brasil, 77 são do estado do Ceará, do ranking oficial, do governo federal, governo que nós fazemos oposição. e o Ciro foi governador do Ceará aos 32 anos, foi prefeito de Fortaleza, pessoal diz, ah, o Ciro tem pavio curto. E ele terminou os dois mandatos e não foi cassado. Então isso mostra que ele sabe também se relacionar. Foi ministro de duas pastas diferentes a nível de Brasil, da Fazenda, foi ministro da Integração Nacional, foi deputado federal e tem alguém que tem um currículo, que tem um acúmulo de experiência muito grande. Eu vejo que o Ciro é hoje o candidato mais preparado e nesse atual momento da política é ficha limpa. O Ciro não responde processo, o Ciro não está na Lava Jato, que eu acho que é o primeiro ponto que o povo brasileiro vai buscar, vai pesquisar. Então eu acredito que quando esse Ciro Gomes, que eu conheço, se fizer conhecido pelo povo, naturalmente as pessoas vão comparar. O seu partido tem, o seu partido, o senhor ainda disse há pouco, que vai evidentemente lançar e batalhar pela eleição do governador Flávio Gino, mas o seu partido tem um candidato majoritário, o deputado federal Everton Rocha, que ela está assinado pelo PDT. Essa é a grande tarefa do partido esse ano? Rapidinho, a gente está com o tempo já... Olha, esse é o nosso grande desafio, não só por estarmos na chapa majoritária, nossa última disputa majoritária aconteceu no ano de 2010 com o saudoso Jackson Lago, após ser cassado em 2009 de ter o seu mandato interrompido, então já se passa oito anos que o PDT não acompanha uma chapa majoritária e a última disputa para o Senado, eu nem lembro quando foi, um candidato real, mas também porque é uma disputa diferente, eu salvo engano o nosso último candidato a senador pelo partido foi o Cafeteira que era ex-governador, agora o nosso candidato é diferente, é o Everton Rocha que foi militante, começou na trincheira da juventude do partido, começou no movimento estudantil, não é alguém que venha de família política, é negro, é jovem, então é uma disputa diferente, é um perfil diferente que está disputando o Senado, não é um candidato tradicional, não é um candidato qualquer, não é um candidato que vem daquele perfil que sempre se entendeu o que era, e hoje a minha entrevista coincide, saindo uma nova pesquisa, e essa pesquisa para a gente mostra primeiro o Everton empatado com os dois candidatos, um que já é senador da república por muito tempo, o outro que é ex-ministro, mas detalhe, o Everton na última pesquisa tinha 9% e agora passou para 20%, mais que dobrou, foi o candidato que mais cresceu, então primeiro isso mostra para a gente que a população quer um candidato que ela se identifique, ela não quer mais um candidato indicado por A, indicado por B, ela quer um candidato que represente ela, então Intervaldo, eu digo isso, dizendo dessas qualidades, para dizer que o nosso candidato ao Senado, mais do que representar um partido, ele representa algo diferente, ele representa algo efetivamente novo, ele representa uma virada no jogo, ele representa uma eleição diferente, uma eleição que sempre se teve os favoritos e ele veio lá há um ano atrás quando ele começou a pensar em ser candidato ao Senado, ele tinha 3%, 4% e todo mundo dizia que era impossível e chegamos hoje a véspera da nossa convenção que vai homologá-lo como candidato no sábado empatado tecnicamente, inclusive com aquele que atualmente já é senador acho que por 3, 4 mandatos. Leandro, muito obrigado, boa sorte, sucesso, eu volto na sexta-feira logo apoio do programa Zé Cirilo, até lá, tchau.